Embriões Renascer, Luz, Minas Gerais Hoje você fala em embriões renascer, é no Brasil inteiro onde você vai. Falou em embriões renascer, você já falou em qualidade, falou em rusticidade, precocidade, um gado de alta genética, trabalhando com os melhores touros que tem no mercado, uma linhagem bem forte, tanto que hoje nós somos um dos poucos praticamente que tem touro em central. O touro 5 oitavo, que é o tango, Storm Renascer, um dos touros sério candidato a top do ranking. A gente cria genética e exporta genética. E nós estamos aí de gir e girolando uma média de 100 preenheses, 100 embriões a 150 embriões por ano. Hoje temos grandes doadoras no cenário nacional. A caprichosa, ela é a atual grande campeã de Pará de Minas, isso concorrendo com várias outras redes. E um detalhe, ela está preenha, não está parida. Então foi uma concorrência desleal, mas ela chegou a ser grande campeã. E ela foi reservada grande campeã nacional em 2009, na Superágua. Foi a quarta melhor vaca jovem da nacional em Uberaba, em 2009. Então isso é um valor genético de anos de seleção. A questão econômica é muito importante na criação de bovinos. Por quê? O manejo, ele em si, requer custos, gastos, custo-benefício. E foi onde entrou o D-Fly S3. A gente tinha muito problema com a mosca e o carrapato nas receptoras. Porque um gado que era, geralmente, que a gente repassa as receptoras, que a gente procura, é um gado manso, de melhor manejo. É um gado que está no ventre ali e está um produto de alta genética, de genética de ponta. Então, tinha época que a gente tinha que fazer, antes do D-Fly S3, até duas aplicações de Puron por mês. Tinha receptoras que abortavam, chegavam no curral estressadas, uma entrando em choque com a outra e tendo problema de aborto, o remédio que a gente utilizava também, o Puron que a gente utilizava, por ter uma química muito forte, também causando aborto. Nós chegávamos a perder uma média de cinco animais, cinco embriões, que já estavam implantados, a um custo muito alto. E hoje não tem mais isso. Com o D-Fly S3 está sendo... o nosso problema foi resolvido. Aqui, ali e em qualquer lugar do Brasil. Champion. Com o D-Fly S3. Então, vamos lá. Legenda por Sônia Ruberti